E, televidente, para mim é que nós vim live aqui, nós temos um ameno rato junto com Sandra e Sandy, estão junto conosco do estúdio. Agora vocês viram aqui, vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo aqui, nós estamos sentados aqui aqui. Feliz noite, bom venho perto de nós, no amor. Obrigado, Eduardo. Sandy, nós estávamos um papio tocando de dede, de encas de anciano. Exatamente. Nós começamos a ouvir a música que nós vamos conscientizar a gente tocando o tema de nós, gente grande, não é que eu gosto de usar a palavra anciano, mas eu gosto de chamar de nós, gente grande. Exatamente. Porque os ancianos, nós temos que jogar, temos que beber, para mim, não é uma idade, não? Com a bai que pide, com a aceitação de cantica, de canção, de esta vida em povo. Mas o que é que nós temos, nós temos que ser bom só. Sim, é verdade. Que é um empuje para o que tem obra. E obra que vai tomar um lugar fim de semana aqui. Exatamente. Nós começamos a ouvir a música, nós temos que apresentar a música. Ok. Nós temos que apresentar a música, nós temos que apresentar a música, e se já sabe, não é bom, e até o dia domingo, 8 horas atrás. Na luna blau? Na luna blau. Lága-nos um pouco um pouco sobre a mensagem, de obra. Como você sabe esta bebida? Você não conta? Ah, eu vou contar de, de. Conta-nos um tique de bom rol. Bom, já. Eu tenho uma obra que escrevi para Rose Lúcia. Não está só para mim, obra que eu escrevi. Ela escrevi várias na Holanda. Aqui na Corsão, sim. Então, isso aqui tem duas obras que eu escrevi. De Rose? Sim. Com a nossa manda, um pronto-recuperação também para Rose. Sim, eu tive um acidente chiquito na Trabalho, então, talvez sei, não pode estar presente. Sim. Então, sim, está com a dimensão, está um tema muito atual, não? É um tema muito atual, então, ela é a inspiração dimensão para escrever uma obra, enquanto sei, para conscientizar ela, em verdade, enquanto cuide de nós sendo grande, e também para ela, é amor que nós temos, é respeito que nós temos, que nós temos, é respeito que nós temos, é respeito que nós temos. Exatamente. Então, de mim, isso é significado também, que nós temos que ser uma obra, quase anciana, então, nós temos que escrever uma obra. Você tem que ser uma obra de research. Exatamente. Então, o que ela é assim também, eu como actor também, eu tenho que ser uma obra de research, para poder fazer uma obra de role, então, para poder sentir o que é na Angita, Sinty. Então, você tem que ser uma obra de research, como a bairro, e você tem que atende. Bom, eu tenho um leitor que eu já me apresento, mas eu já estava aqui, então, eu tenho que ser uma obra de trabalho de casa de Anciana, eu tenho que apresentar, eu tenho que conversar com ela, então, eu tenho que conhecer ela, né? Sim. Então, eu tenho que compreender a gente aqui com a gente a Sinty, eu tenho que explicar para a gente, eu tenho que explicar para a gente, tudo isso, né? Para eu não aprender muito, botar em um texto, para ouvir isso. Não, não, para eu compreender, para eu bebele, também, né? Correcto. Então, eu tenho uma história, um... de uma temporada como você tem que atrair, ouый em researchar, mas você tem que trabalhar, tem algo para capazes, então, eu tenho que pensar que agora é mais grande, né? Eu tenho que falar isso... Eu tenho que pensar no momento, que você tem que trabalhar aqui com isso, né? com a gente que você tem que trabalhar com isso, mas você tem que pensar que você tem que trabalhar com isso. Eu me lembro, eu tenho que teremos em ensaio, ou... você tem uma história que você tem que trabalhar com isso... O que é que eu acho que é remarcável, é que eu venho com os dedos de cada casa e ansiado. Sim, eu vou te imaginar que um dedo... Agora que eu quero que um dedo tinha, em real-life tinha bastante dedos. É verdade, Sandra, tá assim lá? Sim, 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 sim. Eduardo, você sabe que é mais remarcável que o que é comédia da Três Ediland, está muito, muito louco que está vivendo de casa e ansiado, na nossa vida assim. Verdade. E de maneira que ele me sabia que tinha roupa dele. Sim. Isso na mente me sabe. Mas bom, está dentro de casa e ansiado, que eu vou sair aqui. Não, só é verdade. Está constante de vida real. Sim, sim, sim. Mas para a minha obra, eu venho com um gago, tem um anciano gago também, tem certo, tem um culto de outra isla, este é inglês, eu venho com o dedo também, vamos até resistir a sombra. O problema de dedo está aqui, é grande, mas é vital ainda. Oh! É uma obra de um lugar assim. Não. É outra rebeldia, a pera está com o bonita, demonstrar que ainda tem algo de dedo. O dedo ainda tem o dedo. Que o dedo ainda tem o dedo. Exatamente. Porque mesmo eu não compreendendo. Sim, sim. É outra coisa muito normal. Sim, mas é bem-vindo. Não, não. 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 Mas enfim, é uma parte interessante. mas eu falo da uma língua, dizendo como... Como eu quero que a Knakorso há, que não vim a nada, não é drama a sua? Não. Esse é o meu ensino também. O que você precisa tocar nesse tema, que você tem assinado um valor completamente sério. Mas sempre está começando. Você escolhe uma boa maneira para a crescer. Através de humor, Bambiçap. Uma maneira humorística. para todos conscientizar a gente tocante de nós em grande, né? Exatamente. Que de uma maneira é um risco, então, para você é balança. É de uma parte séria, é de uma parte dramática, para conscientizar, né? Para todos os povos, um povo alegre, não ajuda. Então, você pode ser balançado. Neto mesmo, né? Isso. Então, dejo aqui, Rosa, um bom escolho, ele é um bom escolher, querendo, está bom, sigo. Tremendo, tremendo. Vem lá, que calma, por favor, invita a interpobre de coração o bim guac dede. Bom, público presente, público que está na casa, o mesmo não é de orado, não, não. Nós queremos invitar tudo o televidente, o que está já sabendo e já domingo vou, não quero ser bim guac dede de casa de anciano. Queremos, vou estar passando. Hopi bom, também o bim guac, para você que está guardando o rio vira grande. Ah, o rio vira grande. Sim, sim.